Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Ananda! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme Luca da Disney! Esse filme deu o que falar, hein? Pois ele foi lançado em 16 de junho e até hoje se fala muito dele! Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e deixe o like! Luca é um ser marinho que vive no fundo do mar desde sempre! Ele vivia tranquilo, pastoreando seus peixinhos! Com licença! Moça, por acaso viu? Os seus peixinhos são muito espertos! E a Mona Lisa mais ainda, pois ela escondia vários peixinhos dentro da boca! Que danadinha! Mona Lisa, que sorrisinho é esse? Tem mais aí dentro? Os pais de Luca, Daniela e Lorenzo são muito preocupados com a segurança de Luca! E temem ele subir a superfície e assim acontecer algum mal a ele! Daniela, você tem certeza que quer fazer isso? Fazer o quê? Ah, filho, o que você fez foi muito feio! Você tem que prometer que você nunca vai fugir pra superfície de novo! Eu sinto muito! Luca conhece Alberto, que vive entre o mar e a terra firme, colecionando objetos dos humanos! Os dois se tornam melhores amigos e juntos vivem uma aventura! É muito legal a parte onde o Alberto diz... Tem um Bruno aí em você! Um Bruno? É! Às vezes eu também tenho! Alberto, não dá! Alberto, isso vai doer! Alberto, não bota isso na boca! Luca, esse é o Bruno! Não, escuta esse maldito Bruno! E o Luca responde... Eles compartilham da mesma paixão, a Vespa! Vespa é liberdade! Show de bola, né? Então eles se juntam a Júlia, uma humana, para vencer o concurso da vila e assim ganhar a tão sonhada Vespa! Oi, a Podrulha! Júlia! Meu nome é Júlia! Ok... Quando vence essa copa, o que você ganha? Sordi, o prêmio é grana! Júlia, além de nadar muito bem, também andava de bicicleta! Ela sempre vendia todos os peixes que o pai dela pescava! Tudo isso na sua bike! Tchau, Júlia! Tchau! Haha! Eu melhorei mais! Eu fiquei um pouco assustada com o pai da Júlia, o seu máximo! Pois ele estava um pouco nervoso, né? E o Maquiavele, o gatinho do seu máximo, estava bem desconfiado do Luca e do Alberto! Mas Luca e Alberto escondem o segredo de serem criaturas marinhas! É muito emocionante! A hora que o Luca para, com medo de se molhar, e o Alberto diz... Espera aí, Luca! Estou chegando! Luca! Não sai daí! Alberto! Eu tô subindo! E assim, Luca e Alberto vencem a corrida! Senhoras e senhores, os vencedores deste ano da Copa Porta Rosso são os excluídos! A decisão de seus pais me emocionou muito, pois eles deixaram Luca estudar! E assim, Luca pôde realizar o seu grande sonho! Ir pra escola! Você pode ir pra escola! Jura? A gente já cuidou de tudo! Você vai ficar com a Júlia e a mãe dela! E que vespa linda do Hércule! Até eu fiquei apaixonada por ela! Machucou! Bom, minhas cordas estão... Você não, Tito! Dá o fora daí! Ah, picolina! Você ficou tão perto de riscar! O filme é cheio de aventuras e emoções! Eu gostei demais! E você, já assistiu Luca? Gostou do filme? Me conta lá no Instagram! Eu quero saber! Aguardo vocês por lá! Tchau, tchau, amiguinhos! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.